Olha, as chuvas das últimas semanas deixaram aí marcas que estão fazendo aniversário. Muitas pontes foram danificadas em Rio Preto e os moradores reclamam do problema que parece ter se tornado crônico. Na zona leste de Rio Preto, uma verdadeira cratera está engolindo esta ponte. No local foi feito um cercado para evitar a passagem de carros e pedestres. Até a tubulação do esgoto foi levada depois da última chuva. A ponte é o principal acesso ao bairro residencial Rio Preto 1. E segundo os moradores, a prefeitura já realizou vários reparos aqui, mas como a gente pode observar, inclusive essa parte aqui de concreto é bem recente e acabou caindo aí com a última chuva. E por baixo aqui da ponte a gente vê também que se chover mais uma vez, esse buraco com certeza vai aumentar cada vez mais. Seu Ernesto passa sempre por aqui para ir para casa e está cansado do descaso. Está pior ainda do que estava quando foi reclamado, quando eles começaram a fazer o serviço. Que agora simplesmente vieram, colocaram cavalete, os carros derrubam cavalete, aí eles preferiram cercar. Fizeram um corralzinho ali, não sei se é para cercar peixe ou o que é, e está nessa situação caótica aí. Rachaduras, desnível no asfalto e um buraco que precisou ser sinalizado. Esta é a situação da ponte que liga a Avenida Filadelfo Gouveia Neto a Badibacite. Os motoristas que passam pelo local precisam até reduzir a velocidade. É, tem que ficar atento. Pera lá, né gente? Como é que fica uma situação como essa aí? A gente observou ali a Joyce Cremonese, realmente foi lá, mostrou que a situação está complicada, uma cratera que está engolindo ali a via, e não é uma via afastada não, é uma via de fluxo importante ali que realmente precisa de uma atenção especial. Bom, a Prefeitura de Rio Preto informou para a gente que a ponte que liga os bairros João Paulo II ao Rio Preto 1 caiu depois das fortes chuvas da semana passada e também do último domingo. Isso a gente já sabia, né? Funcionários da Secretaria de Serviços Gerais já estão trabalhando no local. Não há previsão para o término da obra porque, segundo a Prefeitura, estamos no período de chuva, o que atrapalha bastante. Sobre o buraco no pontilhão Jordão Reis, a equipe da Secretaria de Trânsito está no local, nesse momento, inclusive, realizando o conserto. A gente está de olho para mostrar para você depois.